Disse que não Tu tentas comigo Peixas a minha boca E me amassas a roupa Nunca pensei em me arrepender Agora eu descobri quem és Olha, é o final da nossa história Tantas mentiras me diz só porquê Dizeste eu te amo tantas vezes Tanto tu me prometeste Se arrependimento matasse Ai, se eu soubesse Não me voltaria a entregar Ai, se eu soubesse O que isto ia dar Ai, se eu soubesse Não me deixaria envolver Ai, se eu soubesse O que isto ia acontecer Disse que não Mas foi mais forte a tensão Ainda pergunto O que se passou comigo Oh, beijaste a minha boca E me amassas a roupa E eu fui tão burra Deixei acontecer Agora eu descobri quem és Olha, é o final da nossa história Tantas mentiras me diz só porquê Tantas mentiras me diz só porquê Dizeste eu te amo tantas vezes Tanto tu me prometeste Se arrependimento matasse Ai, se eu soubesse Não me deixaria entregar Ai, se eu soubesse O que isto ia dar Ai, se eu soubesse Não me deixaria envolver Ai, se eu soubesse O que isto ia acontecer Se arrependimento matasse Se arrependimento matasse Se arrependimento matasse Ai, se eu soubesse Ai, se eu soubesse Ai, se eu soubesse O que isto ia dar Ai, se eu soubesse Não me deixaria envolver Ai, se eu soubesse O que isto ia acontecer Se arrependimento matasse 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 Obrigado.